Bom dia a todos e todas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Histórico. E aí, galerinha da terceira série, como é que vocês estão? Eu estou bem, estou em casa, estou me cuidando, cuidando da minha família, espero que vocês também. Bom dia, essa pandemia vai passar, iremos vencer e a ciência vencerá, com a ajuda de Deus. Galerinha, eu sei que para vocês esse ano já era um desafio em si, terceira série, o último ano. Na escola, o Enem no fim do ano, outros vestibulares, concursos, seus objetivos e seus sonhos. Se não fosse pouco, o destino ainda nos reserva esse afastamento social, essa quarentena. A ausência de aulas presenciais no ano que vocês mais precisaram. Mas eu costumo dizer, e não é uma fala minha, que Deus dá as maiores batalhas aos seus maiores guerreiros. Vocês estão passando por isso, porque vocês são capazes de vencer, está certo? Não desistam, não desanimem, não é hora de reclamar. É hora de nos reinventarmos, darmos a volta por cima e fazer a diferença. Eu acredito em cada um e cada uma de vocês, que juntos, com toda a equipe que faz parte do Colégio Externato Santa Clara, com o apoio do Farias Brito, iremos virar esse jogo e iremos surpreender mais uma vez. Está certo? Conto muito com vocês, acredito muito em vocês. Vocês são o fruto do meu trabalho e o principal motivo dele. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês, o tema de vocês de História 3, da aula de número 6, certo? A Europa no século XIX. O que estava acontecendo na Europa no século XIX? Vamos bater um papo bem tranquilo. Sentar aqui um pouquinho, para a gente bater um papo mais avançado. Galerinha, no século XVIII, nós vimos a Europa passar pela Revolução Francesa, pelas mudanças ocorridas baseadas nos ideais feministas, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, processos de ruptura e independência nas colônias da América, que pertenciam às potências europeias, certo? Tranquilo até aí? Nós vimos as ideias liberais permearem os ideais dos grandes países, dos principais impérios europeus, certo? E ficou ainda mais forte, não apenas com a Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos, mas principalmente com tudo que a Revolução Industrial gerou na Inglaterra, com tudo que ela trouxe de bom, certo? Todo o desenvolvimento que foi gerado pela Revolução Industrial na Inglaterra, o aumento da produção, o desenvolvimento econômico, político, militar, que a Inglaterra vivenciou na virada do XVIII para o XIX, por ser pioneira, todo o desenvolvimento que ela aprovou acabou encantando o mundo, querendo os outros reinos, os outros impérios, países, não só na Europa como no mundo, tentando reviver esse projeto, esse modelo que a Inglaterra trouxe. E ele tinha nome, né? Liberalismo é o que estava por trás, é o que possibilitou a Revolução Industrial. E nós vamos ver países na Europa seguindo de perto durante o século XIX, a França, né? Nós vamos ver Bélgica tentando entrar na onda da industrialização e vamos ver também a Alemanha, né? Que só vai conseguir se unificar em 1871, por meio do Otto von Bismarck, lá na Prússia, que derrota a França em 1870 na Guerra Franco-Prussiana. Mas também tinha os Estados Unidos, aqui no continente americano, e o Japão, que depois da Revolução Mengi começava esse processo de industrialização. Pois bem, após a queda de Napoleão, teve o Congresso em Viena, e eles decidiram que a Europa voltasse a ser como era antes da Revolução Francesa. Então, tudo iria voltar a ser como era antes, era o período conhecido como a Restauração, que a gente vai já dar uma olhadinha aqui nesses slides, tá? Não se preocupe, ok? Então, tudo vai se restabelecer, a monarquia, o absolutismo vai voltar, e as antigas dinastias que já governavam a Europa vão voltar ao poder, né? Por isso, muita gente se pergunta se a Revolução Francesa teria valido a pena. Claro que valeu, a gente sabe que o mundo nunca mais foi o mesmo. Porém, como eu estava dizendo a vocês, a industrialização na Inglaterra convidava esses outros povos a experimentar esse modo de governo, né? Porque o liberalismo estava presente na Inglaterra, na organização política, era uma monarquia, era, mas era constitucional e parlamentar. Os burgueses faziam parte do governo por meio do parlamentarismo. E essas ideias vão estar sempre permeando, certo? O imaginário, o ideário político e as principais revoluções que vão ocorrer na Europa durante o XIX, principalmente até ali, o início da segunda metade, até 1850, 1860, porque depois irá surgir outros ideais, como a gente vai ver aqui. Vai surgir o socialismo científico, o socialismo utópico, o anarquismo, mas as principais revoluções que ocorreram na Europa nesse período eram revoluções liberadas. Uma das que ficam mais conhecidas é a Primavera dos Povos, em 1848, 1849, tá certo? Qualquer dúvida, me avise. Vamos com calma que tudo vai dar certo. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, né? Como é que estava organizado? O governo de Luís XVIII. Luís XVIII, ele chega ao poder depois da queda de Napoleão, quando tem a restauração, porque ele era irmão do Luís XVI, daquele que perdeu a cabeça na Revolução Francesa, né? Então, ele estabeleceu na França uma monarquia constitucional. Adotou três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e manteve o voto censitário, de acordo com renda, ou seja, era uma desposta esclarecida. Tinha algumas atitudes parecidas serem influenciadas pelo iluminismo, mas na prática não tinha participação popular, não tinha liberdade, nem igualdade, nem fraternidade. Ninguém aguenta isso, né? Tinha alguns lucros políticos, ultra-realistas, constitucionalistas, liberais e revolucionários. O primeiro, defendia o retorno do absolutismo, os ultra-realistas. Constitucionalistas, defendia a aplicação da Constituição, que fosse feita valer. Liberais, defendia o retorno de Napoleão, ainda não tinha morrido ainda na ilha de São Gerente, um detalhe. E os revolucionários, exigiam o fim dos Bourbons e a preservação das conquistas da Revolução Francesa. Está vendo aqui? A ideia ainda estava aqui presente, né? Aí o Carlos X põe fim às conquistas da Revolução Francesa, né? Nós vamos ter a volta do absolutismo monárquico, nesse período dele aqui. A monarquia, o absolutismo volta com força. Aí tivemos uma Revolução Liberal em 1830, que depõe o rei Carlos X do poder, né? Lembrem que eu disse, só revoluções liberais, né? Foi uma reação do povo contra o absolutismo de Carlos X, né? Paris se transformou numa praça de guerra, galera, né? Esses dias entraram para a história como três dias gloriosos, certo? E no 29 de julho, o povo cercou o Palácio das Tulheiras e Carlos X foi obrigado a fugir do país. Olha aí, uma das primeiras do século XIX, de caráter liberal. Aí aqui no Brasil, o que rola no Brasil também, né? A influência da Revolução Liberal Francesa de 1830, né? Ela vai influenciar essa Revolução e influenciar o movimento liberal contra o absolutismo de Dom Pedro I, que tinha instalado aqui a Constituição como quarto poder, o moderador extremamente absolutista, né? Em 1840, Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro, pressionado pelos liberais em Portugal, com inicial liberais contra o seu irmão Dom Miguel, acusado de absolutismo e usurpador do trono de Dona Maria da Glória, filho de Dom Pedro I. Voltando para a Europa, né? Nós vamos ter aqui o governo do Luiz Felipe, né? O rei burguês. As características do seu governo. Restrição do direito de votos, privilégios somente dos banqueiros, dos grandes proprietários de ferrovias, minas, os reis da bolsa de valores e a parte mais rica dos grandes proprietários de terra. Mais uma vez, a elite no poder, a burguesia. E essas Revoluções de caráter liberal, quem mais se beneficiava dela era a burguesia, galerinha. Aí nós vamos ter aqui a Revolução de 1848, né? Que vai depor o rei do Luiz Felipe e proclama novamente uma república na França, né? Aqui nós vamos ter início à primavera dos povos, ok? OBS. A proclamação da segunda república na França. Não esqueça que a primeira república se deu em 1792, realizada pelos jacobinhos. Certo, meus amigos? Meus amores. E aqui a segunda república francesa, ó. Dezembro de 1848, ele é eleito presidente da república Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Em 1852, Luiz Napoleão dá um golpe político, derruba a república e implanta novamente a monarquia. E é coroado com o título de Napoleão III. Vê se se pode. O cara chega ao poder por meio de uma revolução liberal que quer república e ele transforma num golpe. Ele vai sair do poder em 1870, né? Por uma revolução. E que revolução vai ser essa que vai tirar ele do poder? A Comuna de Paris, galera. Nós vamos ter aqui antes da Comuna de Paris, propriamente dita, ele vai sair do poder porque a França é derrotada para a Prússia, né? Aquele plano do Otto von Bismarck de provocar uma guerra e assim promover a união dos reinos germânicos e unificar o país, pois ele consegue derrota a França, conquistar os territórios da Alsácia e da Lorena, ainda consegue que a Alemanha se unifique. Para dar início àquele boom de industrialização que a gente vai ver, que está intimamente ligado com o neocolonialismo e o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Que na nossa próxima aula a gente vai ver essas unificações tardias de Itália e Alemanha e seus efeitos. Ok? Aqui é a Primavera dos Povos, como eu disse a vocês, as revoltas de 1848 que começam na França e vão se espalhar, né? Que tem como os objetivos acabar com os vestígios do absolutismo europeu, erradicar de vez o absolutismo. Por fim, é o domínio estrangeiro das grandes potências sobre alguns países da Europa. No Brasil as ideias socialistas vão influenciar a revolução para ele em Pernambuco. A partir desse momento aqui, a gente não vai ter mais só o liberalismo influenciando essas revoltas. Nós vamos ter também outras ideias que vão surgir, como o socialismo e o anarquismo, tá certo? São duas doutrinas. O socialismo tem o utópico que surge na França, com o site Simon Charles Poirier e Michael Owen, que defende uma sociedade igualitária, sem diferença entre burguesia e proletariado, mas não mostra como. Já o científico, como Karl Marx e o Frederic Engels, vai mostrar como. Ele diz que só não tem propriedade privada. Dos meios de produção de riqueza e dos bancos. Tem que pertencer ao povo e ser controlado pelo Estado. Aí não vai ter desigualdade. O anarquismo surge na Rússia, com o Mikhail Bakunin. E além de não querer propriedade privada, ele também não quer o Estado, não quer leis, não quer uma constituição. O povo iria se governar pela lei da própria natureza, né? Os mais radicais pensam assim. Cabe outras interpretações. Aí, vamos lá, Paris 1870, 1871, derrotada pela Prússia. E tem a imposição de algumas coisas feitas pela Prússia, que o rei aceita, né? No caso ali, o rei aceita. E nós vamos ter a comuna de Paris, gente. Não esqueçam que a Revolução Industrial também traz problema ao proletariado, às classes menos favorecidas. E nós vamos ter vários problemas por conta disso, certo? Sociais, como a gente já vem estudando quando viu a Revolução Industrial. A comuna de Paris é considerada pelos historiadores a primeira experiência de um governo proletariado, baseado nas ideias do comunismo, do anarquismo. Ela dura poucos dias. E até a Prússia vai apoiar a França a acabar com a comuna, com medo desse exemplo se espalhar pela Europa, tá certo? Então, isso aqui são um dos principais acontecimentos do século XIX, que eu queria salientar bem com vocês. Eu queria que vocês fizessem a leitura agora da aula 6, de História 3, do livro 2, tá certo? E qualquer dúvida, na parte da tarde de hoje, dessa segunda-feira, dia 6 e 4, nós estaremos pelo Zoom tirando as dúvidas de vocês. E aí sim, eu vou passar alguma atividade relacionada a esse tema. Tá ok, galerinha? Muito obrigado pela atenção e compreensão de sempre. Espero que tenham gostado, tá? Foi feito com muito carinho pra vocês. Essa é uma das primeiras rimutas que virão. Qualquer coisa me avisa, tá certo? Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês e se cuidem.